Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e antes de começar o vídeo já deixa o like, clica no gostei que é muito importante, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga no Instagram que vai estar aí na descrição, beleza? E se você ainda não tem a postilha de cifras do canal, faça o download, o link vai estar aí na descrição, beleza? Lá já tem acho que 100 cifras, o primeiro volume tem 100 cifras disponíveis, beleza? E todas as cifras lá tem o desenho dos acordes, então facilita muito para você estar fazendo as posições dos acordes e lembrando que você tem fácil acesso pelo celular sem precisar de internet, beleza? Já tem mais de 100 cifras disponíveis lá para vocês, o link vai estar aí na descrição Hoje eu vou ensinar para você e Jó com dois acordes e eu vou trazer a versão, essa versão sem ser dedilhado para vocês também porque tem uma galera que não gosta e não sabe fazer dedilhado e tem dificuldade, mas eu achei que a versão de dedilhado ficou melhor do que a versão de batida, beleza? Então vamos lá, a gente vai estar usando dois acordes e um dedilhado para a música toda e eu vou estar usando o capotraste na primeira casa, porém não tem necessidade alguma você consegue tocar a música normal sem o capotraste, beleza? Vai ficar mais ou menos assim, ó Jó Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A ele a glória, a ele a honra, a ele a honra e o louvor E o louvor Fica basicamente assim, a gente vai estar variando entre dois acordes Eu acho que eu me confundi em algum acorde ao ver da música Não está certo Tá certo, que aí dá a caída Então vamos lá Primeiro eu vou estar passando os acordes para vocês Logo após o passo detilhado Que está bem fácil e bem simples, beleza? Vamos lá, ó Lembrando que eu estou usando o capotraste na primeira casa Porém não tem necessidade alguma Você consegue tocar a música normal sem o capotraste, beleza? Sem o capotraste vai ficar nesse tom Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas Não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Nem menos por bens materiais Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó Você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Beleza? Vamos lá Os acordes que a gente vai estar usando vai ser o Ré Que é representado pelo D maiúsculo E o Sol Que é representado pelo G, beleza? E como você vai estar fazendo o Ré? Você vai colocar esse dedo aqui do meio Na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui vai na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na segunda corda da terceira, beleza? Que é o acorde que a gente começa a música Jó Como pode ainda adorar Beleza? Então esse dedo do meio vai na primeira corda da segunda casa Esse aqui vai na terceira corda da segunda casa E esse aqui vai na segunda corda da terceira Beleza? E o próximo acorde que a gente vai estar usando vai ser o Sol E como você vai estar fazendo o Sol? Você vai colocar esses dois dedos nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quinta corda da segunda E esse aqui vai na sexta corda da terceira Beleza? Então esse dedo aqui vai nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse aqui vai na quinta corda da segunda E esse aqui vai na sexta corda da terceira Beleza? E a variação vai ser entre esses dois acordes Beleza? Só aqui no caso Do dedilhado, beleza? Então vamos lá Que agora eu vou estar passando o dedilhado pra vocês Que tá bem fácil e bem simples Deixa eu abaixar vocês aqui o máximo possível Bora lá A gente começa a música no Ré, certo? Vamos lá pra primeira coisa Esse dedão aqui a gente vai estar usando pra essas três primeiras cordas Essas três últimas, na verdade Que a gente conta as cordas de baixo pra cima Então esse dedão, geralmente quando a gente faz dedilhado A gente usa na sexta, na quinta e na quarta corda Beleza? Esse dedão E esses três aqui a gente usa nas três primeiras Beleza? Na corda 1, 2 e 3 Como que vai funcionar? A primeira coisa que vocês precisam saber Quando a gente faz o acorde Ré A gente bate esse dedão aqui Na quarta corda, beleza? O Ré pertence à quarta corda Então a gente toca com o dedão na quarta corda Quando a gente faz o acorde Sol A gente toca na sexta corda Beleza? Então quando a gente faz o acorde Sol A gente vai tocar na sexta corda Quando a gente tocar o acorde Ré Na quarta corda Beleza? E o dedilhado dessa música ficou o seguinte A gente vai tocar uma dessas daqui Beleza? Dependendo do acorde Se for o Ré A gente vai tocar a quarta Se for o Sol vai tocar a sexta E depois 3, 2, 1 Beleza? 3, 2, 1 Tocou? 3, 2, 1 Beleza? Por exemplo, o Sol Sexta corda 3, 2, 1 Sexta corda 3, 2, 1 Sexta corda 3, 2, 1 E quando for o Ré Quarta corda 3, 2, 1 Quarta corda 3, 2, 1 Quarta corda 3, 2, 1 Beleza? E aí por exemplo Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Tá? Então quando for o Sol Quinta corda Sexta corda 3, 2, 1 Sexta corda 3, 2, 1 Quando for o Ré Quarta corda 3, 2, 1 Quarta corda 3, 2, 1 Beleza? E aí você coloca no ritmo Tá? Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Beleza? Então só isso Quando for o Sol Então Sexta corda 3, 2, 1 Quando for o Ré Quarta corda 3, 2, 1 Quarta corda 3, 2, 1 Beleza? Esse é um dos dedilhados mais fáceis que tem pra fazer Porque você segue uma regrinha básica Não tem inversão Então por exemplo Esse aqui já seria um pouquinho mais complicado Que a gente faz 1, 2, 1 3, 1, 2, 1 Então esse aqui já seria mais complicado Mas ainda vou trazer ele numa música pra vocês Beleza? Então é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça que tá tudo certinho na descrição do vídeo Tanto o nome de acorde Batida em forma de setinha A cifra Meu Instagram vai tá aí também Me segue lá Beleza? Nós tamo junto E até o próximo vídeo